Olá, sejam bem-vindos a mais um Pain Responde! Êêêê! Pain Responde, mais do que especial, o Ginkedo tá muito feliz. Cara, não tão feliz. Pois é, de ganho. Tamo no playoff? Tamo no playoff. E como estamos super felizes, a gente veio comemorar aqui, almoçando no Subway. Então a gente vai estar muito bem alimentado enquanto responde as perguntas que vocês mandaram pra gente no fim. E a nossa primeira pergunta vai ser para o Weiser. Eu tenho muitas perguntas para você, Weiser. E é de Pain Jero. Sério? Sim. Jero quer saber se foi tão caótico para você no começo desse split, mas depois você começou a ficar melhor. O que aconteceu? O que mudou? Eu estava muito ruim no começo, mas eu tinha um bom coach. Por isso que eu poderia ficar melhor. Você está dizendo exatamente o que ele quer, certo? Jero está aqui, por exemplo. E as pessoas também querem saber por que você não escolheu o Gank Plank. Eles dizem que você é um dos melhores Gank Planks ever. Então, ele é um campeão ruim? Eu sempre posso escolher o Gank Plank, mas eu acho que não há uma boa chance de escolher o Gank Plank para mim. Então, se há uma chance, eu posso escolher. Você acha que ele é bom em qualquer matchup? Oh, não em qualquer matchup, claro. Ele precisa ser o último P, eu acho. Porque ele não pode ser um câncer, ele tem muitas contras. É, é tudo isso. Trigo, como você sente de ser o melhor ADC no Brasil? Cara, para com isso. Já falei, ainda não. Preciso ganhar primeiro. Com isso eu estou feliz, mas para ser o melhor tem que ganhar a primeira vez ainda. Justo? Um homem humilde. Um homem que não se deixa levar pelos elogios. Poderia estar xingando todo mundo aqui, falando que é o melhor ADC mesmo. Ele faz isso em off. Ah, o Exposed vem. Carioca. Como você sentiu jogando esse jogo, sabendo que se você ganhou, você estaria eliminando seus ex-teammates? Você estava feliz? Sim, claro. Cara, além de ter classificado, acho que tem um gostinho a mais por ter tirado os amiguinhos lá. Tipo, eu gosto muito deles, tem muito carinho, mas alguém tem que ficar de fora, né? E, infelizmente, não foi a gente. Gink, ele já mandou 15 centímetros para baixo mesmo. Ele não perguntou para mim, eu estou esperando ele perguntar para mim e eu vou segurar. Fazer para o Dinkas, então. A mesma pergunta para o Carioca. Como você sentiu depois de eliminar a sua ex-teammate? Porque você eliminou muito, certo? Mano, sinceramente, eu não estava muito pensando nisso. Tipo, eu gosto muito dos moleques lá que ficaram, então eu estou feliz de ter eliminado eles. Estou mais feliz por nós ter conseguido passar realmente. Também para o Dinqueiro. O que você faz para ser tão resiliente? Mesmo que você se perdeu com o Ari e as pessoas estavam fazendo brincadeiras, você não desistiu. Ele já tinha dado a call no PNESPOND passado, que semana que vem tinha mais. Eu falei, mano. Não deu certo é a Ari do homem. Eu falei, mano. Eu não ia deixar transformar a minha Ari em uma lúcia do time, mas não vai, eu não vou deixar assim de ser. Eu não vou deixar assim de ser. Como eu disse, a Ari é um campeão forte, tem situações que você precisa ter ela preparada. Eu dei azar nos outros jogos só. Teve gente que deu azar ficando fora de playoff. Azar está na vida de todo mundo. Trigo, essa pergunta foi feita para você, mas eu vou fazer para você e Damage. O que vocês sentem sobre a meta de botlane? Nesse patch novo, eu acho que Dinx continua muito forte. O nerf dela foi Early Game. Eu acho que é um nerf muito... que impacta muito a lane phase dela. Depois do nível 9, basicamente ela não tem nenhum nerf, que é a mesma mana que ela já tinha no nível 9 e é o mesmo range. Então, basicamente, depois do nível 9 é o mesmo bonecão. E de resto, eu acho que pode começar a aparecer coisas novas. Outros AD carries sem ser Zeri, Aphelios e Dinx. Esse meta agora para o playoff pode dar uma mudada boa e ser mais divertido, assim, jogar no bot. Você gosta de Maguinho? Gosto de um ou outro. Tem um ou outro que eu jogo. O Demas gosta de Maguinho? O bot? Não, mas eles querem. Ah, eu gosto. Tem um ziguezinho ali. E o que você tá achando do meta? Tô achando chato. É os mesmos champions. E outra pergunta para o Trigo. Por que Ezreal? Você acha que Aphelios não era uma boa escolha? Ou foi apenas uma escolha de conforto? Agora nesse patch, eu acho que mudou muita coisa. Então, Aphelios recebeu uns nerfs, que eu não sei se ele tá tão bom ainda. E naquele jogo fazia muito sentido pra gente, porque eles tinham... Eles já tinham mostrado muito engajamento. Eles tinham Leon, eles tinham Recarim e Zaya. Então, tipo, se eu pegar a CZ ali, era muito difícil eles me engajarem. E eu escalava de graça, assim, contra a Zaya, porque a Zaya não faz muita coisa na linha. Wiser. Como foi essa escolha de Tryndamere? Foi uma escolha de conforto? Ou você acha que foi a melhor escolha da situação? Eu escolhi Tryndamere porque foi uma escolha de conforto, claro. Foi bom para a nossa comp. Ele foi contra... Contra a Gwen. Ah, é a Gwen. Caraca, por que você errou o W de Shinzal depois do Flash? Oi? Tudo bom? Cara, ele me interesse era da Flash E, só que ela ficou... Eu achei que, tipo, meu Flash ia conseguir ficar dentro do esticulozinho dela. Só que como eu não fiquei, eu não consegui dar o E. Aí eu dei o W e foi isso. Sim, e tem uma pergunta para todos, porque no começo do jogo, todos fizeram alguns erros. Essas eram erros normais? Ou foi por causa dos nervos? Ficamos mais nervosos do que o usual? Era um jogo muito importante, né? A gente não podia cometer muitos erros e acho que todo mundo queria muito ganhar, então acho que são erros que acontecem, sim, costumam aparecer em jogos assim. Mas a gente estava bem tranquilos para voltar para o jogo, para aguardar nossos itens e spikes. Como eu falei, acho que é um Tupenha de Pond, eu acho que a gente está muito... está com os conceitos muito bons. Então mesmo que tenha nervosismo, alguma coisa, não tem como você ficar nervoso se você sabe o que fazer. Por que sempre tem dinheiro nas entrevistas abaixo? As pessoas querem ver todos. Eles não querem trabalhar. Por que você não quer ir em entrevista? Por que você não quer ir? Não, eu realmente quero. Ah, você está mentindo! Você está mentindo! A gente que escolhe é a Riot. A Riot só gosta de dinheiro. A Riot só gosta de dinheiro. Mas é que, tipo assim, isso é para todos os players do cenário. Os caras vão para as entrevistas e eles respondem que o cara feia não tenta fazer um esforço para estar fazendo um negócio legal para os fãs também, tá ligado? Aí, às vezes, a Riot acaba panelando com os caras que vão mais de feliz, tá ligado? Então, quando vocês forem, dá um hypezinho, uma felicidade. Ah, eu sempre estou feliz. O Kaká está sempre feliz. Deve estar morto sempre. Só quando a gente gana, quando não ganha, está completamente feliz. Eu falo pra caramba nas entrevistas. Eu acho que essa postura diz muito sobre essa pergunta do Andrew, perguntando pro Jim Credo como você se sente ganhando o coração da gurizada da Pain. Depois de tudo que ocorreu, estou muito feliz com o seu desempenho. Confesso que no começo não fiquei hypado, mas agora estou. No começo ele estava te xingando. Provavelmente. Abriu essa DM aí. Abriu essa DM aí. Fiquei muito feliz em ser bem abraçado pela torcida. Eu sabia que ia ser bem difícil. A Pain já tem uma história muito grande com Midlaners. Eu sabia também que se eu tivesse focado no meio e conseguisse ter um bom desempenho, obviamente a torcida ia querer abraçar e ia tentar fazer esse esforço e acho que deu muito certo. Então, estou muito feliz também. Muito obrigado. Carioca. Eita, vou parar de comer. Casters are saying that Hacker Ring is the best jungle from the meta, depois do Lee Sin e do Xin Zhao. Você concorda? Concordo. É isso. Eu gostaria muito bom contra o Zedekaris do Meta. Jinx e Zery, tipo, ele consegue chegar e fazer o trabalho dele. Só não é tão forte quanto o Xin Zhao e o Lee Sin, porque o Xin Zhao e o Xin. Além deles terem um bom scale, eles são bons em teamfights, eles também são muito fortes no videogame. Bem, claro, nós temos essa pergunta para todos. O que vocês acham que são os maiores mudanços agora que vamos para as play-offs? Como isso muda a sua mentalidade no torneio? Especialmente com ele estar em face-to-face agora. Vocês estão emocionados? Vocês estão emocionados, Reza? Sim, claro, eu estou emocionado. Você está emocionado para jogar o Best of Five? Porque eu acho que isso é uma grande mudança, certo? Sim, eu estou muito emocionado. É outro campeonato agora, né, mano? Outra preparação. A gente vai poder focar num time só, então eu acho bem legal. E é isso, vamos pra cima dos caras. O que muda a dinâmica pra vocês de preparação, assim? MD1 eu não gosto muito porque, tipo, pode ter muito teaser, ou então pode acontecer uns bagulho meio... Eu acho que MD5 eu gosto mais por causa disso. Acho que a preparação, o jogo é... É muito mais estudado, né? É, um jogo muito mais estático. Outra coisa que mudou bastante, eu acho, também, é a postura dos times. Tipo, os times podem arriscar mais, sabe? Por chegarem mais, tipo... Chegarem, sei lá, no primeiro jogo mais agressivo, assim, pra ver o que os caras estão fazendo. Vejo muita gente falando, ah, não arrisca, não sei o quê. Mas, tipo, o MD1, se você faz uma, tipo, uma merdinha, assim, no jogo, pode perder e você precisa muito do... Cada win é muito importante. E o MD2 é muito ruim. O MD2 é pior ainda, porque você começa perdendo e você não pode ganhar mais a série. É só empatar. Eu acho que, também, nosso mental tá blindado, já, pra MD5, depois de tudo que a gente passou. É verdade. Como é que foi a sensação pra vocês de assistir os dois primeiros jogos? Vocês estavam esperando que já iam chegar no final do dia classificados ou não? A gente não assistiu, porque... Acho que foi mais nervosismo no assistir do que jogar, né? Nós estávamos torcendo lá pros caras, mas eles não ajudaram a gente, felizmente. Ninguém ajuda a nós. Ninguém ajudou a nós, afinal, foi sempre nós por nós, certo? Fomos um time que dependeu... Só da gente. Só da gente. De nós mesmos, exato. Ok, e como uma coisa final, eu vou deixar esse espaço pra vocês, deixar uma mensagem para os fãs que te suportaram, e nós fizemos. E agora é um novo capítulo. Eu não sou bom com palavras, mas valeu a torcida. Você falou que respondia na entrevista da Riot, que você falava horrores. Eu falo muito no entrevista. Eu sou bom com palavras, mas obrigado. Cara, só quero agradecer aí pela torcida de vocês. A gente passou por momentos muito difíceis durante esse split todo. Conseguimos dar a volta por cima. A gente viu que vocês estavam mandando muito apoio. Mas eu fico muito feliz de a gente ter evoluído como time, de a gente ter conseguido essa vaga no playoff. E é isso, a gente fez por vocês também. Realmente, você não é bom pela brincadeira. É por isso que eu fiquei muito feliz. Esse time tem uma dinâmica tão gostosa, gente. A gente grava que responde rindo, fazendo piada. Tá feliz também, Trio? É, tô feliz. Concordo. Concordo com tudo que vocês falaram, mano. Cara, eu acho que basicamente o que o Demidio falou, mano. Tipo, mesmo quando a gente tava na pior, na má fase, vocês tavam lá apoiando a gente. A gente viu que vocês se esforçaram muito contra jogos que tinha uma torcida mais, como fala? Tipo, acirrada. Eu vi que vocês se esforçaram pra caramba. Então, mano, vocês fizeram a paz de vocês. O mínimo que a gente podia fazer a nossa parte, que era classificar. E ainda tem muito mais aí, porque vocês merecem mais. Alguma mensagem para os fãs, Weiser? É, realmente, obrigado. Alguma mensagem para o Gero? Obrigado também. Obrigado também, Trio.